É uma das figuras mais conhecidas e emblemáticas de Ponte de Lima e ficará para sempre ligado à história dos cantares ao desafio e à história das feiras novas. O livro em homenagem a Zé Cachadinha, da autoria de Augusto Canário, foi apresentado em Ponte de Lima. Tentei pôr neste livro aquilo que me pareceu ser importante, do homem, do cantador, referenciando a sua família e a sua origem. Esta honraria ao Zé ser para mim também uma honraria apresentar um livro de um companheiro, da vida de um amigo, de uma pessoa com quem cantei, que o conheci perfeitamente bem, que é um ícone daqui de Ponte de Lima, nas festas que eu adoro, onde eu também aprendi muito, onde continuarei a vir. Portanto, é um prazer. E nesta casa, ainda por cima, no Teatro de Rio de Janeiro, que é uma casa de referência. A apresentação do livro teve lugar naquele que seria o sábado das feiras novas. Homenageámos um grande limiano, em que simultaneamente também homenageámos a nossa cultura popular, homenageámos as feiras novas, as festas do Conselho, e portanto este foi seguramente um momento importante para nós não nos esquecermos que este era efetivamente o fim de semana das nossas festas do Conselho, das feiras novas, vividas de uma forma muito diferente e que teremos seguramente uma enorme esperança que em 2021 tudo possa ser diferente deste ano e que possamos comemorar as feiras novas, como todos nós desejamos, e acima de tudo como as próprias festas merecem. O conhecido Zé Cachadinha partiu a 10 de junho de 2019. Ponte de Lima homenageou assim este que é considerado um cantador do povo.